E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Digimon Survive, episódio 9, vamos continuar aqui, rota colérico, vamos lá. Sem muitas enrolações, estamos no capítulo 8, quase chegando no 9 aonde a gente quer. Eu tô na dúvida, vou até perguntar pra vocês do chat, lembra que a gente tá mal vivo gravando essa série. Depois a gente vai decidir até o final desse, vou falar dessa rota aqui. Na próxima, é o que eu tenho que ver o que vai mudar, depende de aonde mudar, acho que nem vira fazer desde o começo de novo, tá ligado? Vou voltar a gravar com vocês na Twitch, eu até vou jogando e tal, mas com a galera do YouTube, depende do que eu tenho que fazer pro próximo final, tem que ser o verdadeiro, né? Eu posso dar um pulo e chegar a partir do momento, tipo capítulo, sei lá, 10, e se eu fizer isso, 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 isso muda, tá ligado? Pra não ter que ficar vendo tudo de novo, desde o comecinho, acho que vai ficar cansativo, não vai? Só pegar aquele trechinho mesmo que muda, saca? Vou ver ainda, preciso ver qual vai ser o outro final. Tá ligado, acho que vai ficar cansativo, sabe? Não sabe nem se sentir. Tudo bem. Quem é isso mesmo? Eu fiz isso mesmo. E aí E aí E também não colérico é meio que eu tô cansado vou dormir dano e se os outros tá ligado E realmente a tomar definiu impulso A gente age por impulso Outra plantação perto da escola, olha lá Lá em cima Vou direto pro objetivo Eu só achei esquisito nesse... é que... Eu entendo por questão de gameplay você Opa pra depois enfrentar o P.D.Monstra você vai apanhar Mas... Tipo, que nem aqui Eu posso enfrentar bicho No mundo real, tá ligado? Então... A parte de história fica meio coerente A parte não tem nada escondido, né? Tem itemzinhos que eu acho que você pode até encontrar Item de cura, essas coisas Mas... Fala de capítulo não Aquelas páginas lá O que? O que? O que é esse planeta O que é esse planeta? O que é esse planeta? O que eu tô fazendo como tornar assim? O que é esse planeta? O que euites preguntei Tem que não ter tempo de pensar Não é isso, não é isso. Eu acredito. Desculpe. Desculpe. Desculpe, mas... Eu gostaria de explicar bem. Sim, eu sei. 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 Aquela pergunta que a gente fez ali. Que foi meio... Você sabia o que estava acontecendo? Não tudo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas... Eu sei. Eu sei. Guilherme, você é o Guilherme que me ajudou... ... na época, lá em 2017, quando eu joguei Digimon 3? Ou é outro Guilherme? E agora eu lembrei disso e fiquei na dúvida é o mesmo Guilherme ou é outro Guilherme já passou 50 Guilherme por aí e ajudou na época que eu tava não é o senão a gente não dizer ao jogo mais tipo tem algumas horas que você volta para poder fazer um leilão lá para comprar umas peças ele falar para mim a volta agora lá na cidade Estouca City para você poder comprar o peça tá ligando e avançar aqui E aí e eu pedi mão aí ferido vai levar outro cacete agora E aí E aí E aí E aí E aí a gente Paulo, é com medo! Por favor, por causa de mim. Seja feliz, tome Pedro e tome a sua disposição! De vez em que não te ativar. O Hakuman, o que quer fazer? O que é... Ele me fala a memória eu vou ver se eu pedi mão vai-se a policial a mimir é bom eu lembro que aqui foi a fui estratégia rapaz aqui tava tensa o bicho liso e o que vai ser agora foi ignorância e vou colocar nosso percurso com a bota de mão não tô usando tanto ele porque eu tô pegando mais de peça para gente avançar rápido né E aí E aí e o Olá o Hercule se pega o item quiser daqui o dó na cara dele se eu quiser deixa eu ver se a pedra vai atrapalhar acho que não que ele tá um pouco para cima não se quisesse dava mil e pouco na boca dele veja e é o seguinte e você para cá quase pegar uma China Dramon em e você acerta o cara não quanto na outra foi porquilo que pareça na outra do pedir mão não foi mais complicado porque ele tinha derrotado uns amigos meu mas aqui eu tava tipo tudo Ultimate E aí Shadow e os que eu tinha E aí vidramont não tinha muito pá dos secundários tá ligando então foi meio que tipo encurralei ele nessa pedra onde ele tá de frente ali ó eu encurralei ali fiquei três cercando ele descendo a porrada tá ligando né e um de fora curando e batendo e batendo nele aí foi paralisei ele tava com o terceira mão então tipo ele é vírus terceira mão é data então foi meio complicadinho que eu tava full desvantagem a gente A gente usou a estratégia e resolveu. Viderou a água. Vamos lá. Vamos lá. Se você quiser jogar com mais facilidade, porque geralmente os chefes são tudo vírus, geralmente, você vai na moral primeiro. Não vai na moral, tipo, vai de bonha. Fala na rota moral. Você vai na rota moral, pega lá o Zor Grimmons da vida, metal Grimmons, essas coisas. E aí você tem mais vantagem. Eu fui justo que tinha menos vantagem. Agora não é tropela. Ficou nervosinho. Eu vou fazer o seguinte. Você. Pega você. Não vai matar. Então... Vai em você mesmo. Você vai em você. Só esperar agora ele chegar. Atacou, abriu a guarda. Só ir na moral então. É porque parece que eu tô falando da... Eu queria falar da rota moral. E aí você pega mais facilidade. Só pelo tipo, tá ligado? Já ajuda muito. Ainda assim, depois você pega o Grimmons, você tá vendo como que o Grimmons é, né? Um pouco ignorante. Dino Rex bom também, mas o Grimmons é mais em área, né? Vai descer a burduada. Prontinho. 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 Decidiu não dormir? Retentinha. Já zerou todos os... Os finais já? Os seis aí? Ou... Vidramon? Shadow? Ou não? Começou a cantar e a gente decide se a gente vai pular de volta ou não. Já deixado um save separado pra... Pra essa ocasião. Eu tô ligado que... Aqui você pode... Segue pra um outro final. Eu já imaginei da primeira vez quando eu cheguei aqui. Tem até um save. Cadê? Eu salvei por cima, imagina. Sete santuários. Eu acho que eu salvei por cima. Nove... Oito... Aqui, oito. Aqui, ó. Esse daqui. Vou tentar salvar por cima porque, né? Tô com novos... Novos... Bichinhos upados e tal. Mas aí, antes de eu fazer a rota verdadeira, a gente volta aqui e faz isso daqui, tá? E com Agumon, fiel aos amigos... Nunca mais voltar aí vai dar, né? Outro negócio. Taku-ma. 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 Taku-ma-san. é isso o foco é isso mesmo é a última do que o mundo é o começo ainda e já tinha zerado já é o sinal por tem três capítulos é um capítulo mais bora falar uma coisa diferente mais um comecinho ali a gente faz esse final aqui alternativo final que a gente não volta para o digimundo e dane-se todo mundo que tá lá morre e a gente tem que se virar quando os bichos vêm para cá vai já faz final vou fazer depois antes de eu fazer o verdadeiro eu posso fazer isso aqui a peraí 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 ó o jogo dando indício que ela vai capotar a peraí 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 fecha o joguinho tava no turbão ali ó agora vai falar mais sobre a doença dela eu imaginei que seria aqui ó e isso é o jogo dando indício do que que vai acontecer com o personagem que da outra foi da bill e do kaito volta rapidinho que isso que eu quero ver daqui para frente o pessoal desse jogo um pouco mais pesado que o habitual pra caramba é pouquinho não digimon já tem uma pegada mais pesada mas esse aqui é mais 18 o nego morre mesmo sem dó Deus que merece mais vamos lá rapidinho e quase que eu não vejo isso aqui é importante e é aqui e aí e o ver aqui ó o capítulo 9 o e aí o E aí e o motivo de punição divina e olha falar na verdade e se você estiver Próximo dia. E o custo de rotina chega lá então se tem cirurgia amanhã Já desce aquele melado na perna Está no cagasse Ai, que ela tem O que ela tem por uma vez mais rápido E o que ela tem por isso Eu falo que eu não sei se que eu estou fazendo isso, mas eu não posso fazer isso. E assim, eu não tenho a chance de fazer isso. Saki... A CIDADE NO BRASILE E, no momento em que o corpo se desfazou, o corpo se desfazou. O que foi? Isso também, como se pudesse de ouvir o Taco. Então, no momento em que o meu corpo está bem, o que eu estou fazendo, você sabe? Entendem, não é? O que aconteceu antes? Não é? Não é? Próximo dia! Espere até agora! Ok? Próximo dia? Eu vou te perguntar, mas qual é a questão de câncer? Ah, é isso aí. Eu vou fazer um campeão de câncer, né? Eu vou te perguntar sobre a doença. Não, não é? Eu não sei se vocês vão se aprofundar nisso, vamos ver. Eu não sei se vocês vão se aprofundar nisso. Eu não sei se vocês vão se aprofundar nisso, não sei se vocês vão se aprofundar nisso. Eu não sei se vocês vão se aprofundar nisso. Eu não sei se vocês vão se aprofundar nisso. Eu não sei se vocês vão se aprofundar nisso. Eu tenho que pegar ela sozinha agora pra conversar com ela pra ver se ela fala alguma coisa. Vamos falar sobre o que aconteceu. Eu não sei se vocês vão se aprofundar nisso. Eu não sei se vocês vão se aprofundar nisso. Eu não sei se vocês vão se aprofundar nisso. Nesse final eu acho que eu não vou gostar de fazer por dois motivos. Vocês já vão saber já já. Ação livre. Cinco movimentos. É a hora que a gente vai dar uma fuçadinha pra ver como é que tá. Aqui ó. Capítulo 9 é bom pra vocês darem uma farmada. Foi aqui que eu peguei bastante item de Champion, Ultimate. Tem como você encontrar a galerinha aqui né. Aqui é Monzaimon. Já tem um Monzaimon aqui perdido. E aqui você encontra bastante Leomon. Vamos lá. As vezes já estão até junto ali. Aí que eles começam a chamar Mamãe Aoi. Tanto que é aqui que ela se aproxima mais dela né. Ele passou 10 dias daquele tempo que a gente tava no mundo humano pra cá passou 10 dias. Pra gente foi tipo poucas horas. Pra eles foram 10 dias. Então né. Complicado. Complicado. Vamos lá. Vamos conversar. Acho que agora eu já posso aumentar a amizade com os outros dois ali pra pegar Mega. Aqui já desenrolou o que eu precisava já. Ela falando que o Haru sumiu. Ela vai chamar a Mamãe Aoi. Isso. Já se aproximou ali. A Nebo né. Cada vez mais fechando o círculo e encontra eles. Agora a gente salva. Vamos responder certinho. A Aoi é uma bruxa. Ela curou todo mundo. Era essa a resposta. Olha lá. O maternal. Incluiu o pontinho. Incluiu o pontinho. Mamãe Aoi. Vou tentar pegar o 2. Os Mega dos 2. Do Carta e da Mil. Nossa. Aqui eu fiquei. Agora eu fiquei. Pera aí. Vou ter que voltar o save de novo. Agora eu fiquei com dorzinho no coração. Pera aí. Pera aí. Não. Não preciso voltar aqui. Só fazer isso aqui. Você viu que o jogo puxou para ela. Ela falando. Lembrança a vida inteira que ela tinha falado antes. Agora deu. Agora. Agora já. Lembrei que eu tenho que ter coração agora. Pera aí. Aguenta aí. Agora doeu. Pera aí. Ai caramba. Apertei rápido. Muda rápido. Pera aí. Que saco. Pera aí. Mais fácil pulando ali. Aguenta aí. Uma hora vai. Aumento a amizade aí com ela. Passar rapidinho. A hora que mudar de música vai ser o dela. É ó. Ele. Aqui que eu fiquei. Por que que ela tá falando agora? Hospital. Foi aqui que ela deu uma deixa para mim. Pois nunca mais tocou no assunto. Tá ligado? Vamos ver se ela vai falar uma coisa diferente. correto logo. Não. Ela tá falando coisa diferente. Olha lá. Verdade. Isso é verdade. Lembra que qualquer caminhadinha que a gente fazia. Ela se cansava pra caramba. Tanto que ela. Tanto que ela e o Lupimon reclamava que tava cansado. Que o Lupimon tinha as perninhas curtas. E ela né. Doente. É realmente. Faz sentido. É realmente. Faz sentido. o Lupimon de coração. Também. Pode ser. Mano. Menos cara. Você se empolga demais. velho. Já falei isso pra você. Menos. Menos é mais. Fica a dica. que dá mais indício né. Bom. Vê quantos pontinhos que aumentou. É. 64. Foi com a dica. Não era que aumentou? 64. Ela tava com 63. Ou tava com 61. Aumentou muita coisa não. Mas beleza. Quem que está com menos? Caito. Tá. Caito e mil. Agora eu vou ter que subir até os 70. No mínimo. Cadê eles? Os dois estão aqui. Uhum. Ele tá se matando de novo. Botei item aqui. Belezinha. Não dá pra falar com ela? Não é só com ele. Vai os dois juntos. Uhum. Um. 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 O humor dele tá pior do que eu esperava, pra variar. Uma coisa daquela época, a gente já sabe o que que é. Deixar ele em paz, acalmá-lo. Vamos aumentar aqui a amizade. Save. Vamos ter amizade com ela. Grosso. Deixa eu nem ver o que você vai falar, que eu já sei. Ah, é a hora que ele dá um tapa na cara dela, né? Ele dá um tapa na cara da irmã dele. Lindo, só que não. Bem, o foco. É o final verdadeiro. São quatro finais. Foi com ela que eu meto a amizade, né? 49, beleza. Aumentou aí cinco pontinhos. Agora, tem uma galerinha aqui. Dispersa. Minoru tá aqui. Deixa eu ver se vai falar alguma coisa com ele. Com ela. Não. Gastar no Minoru. Aqui, ele só fala um negocinho que depois ele vai pra outra área, né? Tá certo. Deixa eu ver se tem bicho pra cá. Cola velha. Agora, bota todo mundo. Tá ele aqui. As duas estão ali ainda. Ó, Leomon, se quiser farmar o item de champion. Agora, bem fácil, né? Jogo safado. É... Eu acho que não vai ter nada de mudança aqui. Não. Vamos falar com o Minoru, então. Ah, ele fala pra gente... No santuário que tem um item, não era? Vou ver, sim. Acho que era alguma coisa do tipo. Ó, o Mon tá no santuário também. Pô, esse aqui já foi. Agora eu tô confundindo. Abacaxi poderoso. Acho que era aqui, ó. Isso. Era o item que o... É. Era o item que ele dá a dica. Tem uma coisa estranha lá no santuário. Minoru fala. Aí você vai lá e vai evoluir. Vai evoluir. Aí ele muda aqui, ó. Ele vem pro corredor. Muda a posição dele. Ó. A outra vez... Era o outro Digimon que tava sozinho. Vamos falar com ela. Aqui é outro indício também do que vai acontecer. Aqui era a Chacomon que tava sozinho. Se não me falha a memória. Não era ela que tava aqui. Tá com mental karma? Porque eu sou forte. Quero usar esse poder pra acertar as coisas. Que coisa é horrível, velho. Eu não vou proteger vocês, não. Eu não vou proteger vocês. e já estamos já com o que eu quero já o apacaxi zinho e aí eu falo meu menino meu menino cresceu lembra isso daqui eu faz muito tempo que a gente fez esse diálogo também é e ele tá bem melhor você não me fala a memória esse daqui é o meu menino e eu achei o bico do que falou isso 32 eu me ganhei bastante ponto aqui ó e aí a amizade e parece que você entendeu bem o meu menino tá como aí como assim seu menino meu menino é foda e aí e eu bom que eu farme ali está com 77 25 pontos e agora temos que vir para cá e forçar professor bora Devo perguntar? Bicho, qualquer um Vamos pular isso daqui Que tem toda aquela explicação Dos dois mundos Aí tem meio que o limbo ali no meio Ai, caramba Devo apertar não ver Esse aqui a gente já viu É, bem, agora eu fui Leomão aparece com facilidade Não ver Geralmente pra você perguntar de novo Fica no esquerdo, né? Eles colocam no direito Já já a gente tá indo lá pro Ofala Pro parque Direto Aqui eu não sei porque eles ficaram fazendo um joguinho Que a menina tava possuída, tá ligado? Eu vou fazer um joguinho Foi possuída Agora começa a aparecer esses bichinhos chato Vamos ver onde tá as caixinhas Tem uma caixinha aqui E lá pra cima Bora Eu jogo rápido Uma caixinha só Então a gente já sai atropelando todo mundo Eu já vou dar um tiro daqui mesmo E já avançar Luz sagrada Daqui a pouco Baixinha dramom Vai pegar isso aqui? Então vai Não morreu Isso aqui eu vou ir nesse pra ter mais força Geralmente eu vou no outro Quando eu preciso de Movimentação Pra poder Coletar os itens rapidinho Errou e tomou de volta Eu vou de lado Queria ir lá na frente Vamos avançando Você já vai pra frente Tá defendendo Mas a gente já vai aqui Só pode ganhar um buff Você pode acertar isso daqui Finalizar Eu não gostei de um negócio Só tem tipo Três bichos desse aí Forma Eles só mudam Tipo Tem esses bichos da champion Tem uns que vai pra ser ultimate E uns que vai pra ser mega E os meus bichos Podia ter uma forma Pra cada evolução do bicho Você bater o olho de diferenças Tem que parar Olhar Olhar A informação do bicho Seria mais simples Se você só olhasse pro bicho Tipo Isso aqui é champion Pronto Todos que aparecem Dessa forma Vai ser champion Dá pra fazer Mais um tipo Ali Não fiz era de mega Não gostei Desenhar Desses bichos Não Tá Temos um aqui Talvez pegue os dois Pega Bonito ainda Tentava defender Mas o outro pegou na costinha Do lado É não Foi na costinha Você já vem pra cá Peraí Volta um Vai lá Semana que foi Horrível Pra fazer live É chuva Tive que sair Semana tá complicado Pra fazer Esse bagulho Tem muita árvore velha Aqui Com galho grande Tudo mais Então Bate vento Meassa cair no fio Internet Na chuva A energia Já dá uma Aquele dia Que eu tava fazendo live Caiu Aí Não quero nem arriscar Quando tá chovendo Mais forte Assim Belezinha Eijão Vai dar zica Já já Tá bem sim Obrigado por perguntar O problema dela É a teimosia Precisamos da Miyuki Foi a que eu Perguntei Que eu respondi Da outra vez Precisamos dela Pra abrir o portal Exatamente isso Que eu falei Da outra vez Então a gente já Viu isso aqui Pra pular Tem outra Outra maneira Realmente eu não sei Deve haver Mas eu não quero aumentar Os outros cargos Ela é do Jigimon A gente vai pra lá E Tá zica Que cara que essa menininha Toda hora que ela Dá uma Dá dó né Toda hora que ela Dá uma Sugestão pra gente Foi ela que falou Ah tem um negócio De santuário Vocês querem ir lá Vamos ir lá junto Com ela pra ver Tum Caiu aqui Agora ela vem pra cá Vai dar merda Tadinha Não é culpa dela Mas não Pezinho frio Viu Tá estamos aqui De volta Aqui que foi Que eu peguei O outro Agumon Inclusive Foi aqui Que eu peguei Agumon Se eu faço um Se eu faço um save A parte Pra tentar Depois Eu peguei Esse Agumon Que eu tô utilizando Demorou pra caramba Pra pegar Eu tô precisando de outro Agumon Pra poder fazer outra linha Evolutiva Eu só vou deixar registrado Bom Não dá dúvida Eu faço aqui Se tiver com paciência Eu farmo agora Se não eu farmo depois Farmo não Eu vou tentar achar ele Vamos lá As luzes estão aqui Bora Pegar o restinho De amizade Com o povo Eu não sei Qual que é agora Não lembro Ou não Já tava com o quadro De amizade Colosível Deixa eu ver 64 Vamos lá Acho que também não é essa Era isso sim Beleza Era essa Sim senhora Ó Um pontinho Pra pegar a Mega Pena que não vai pegar Nessa Run As duas na verdade Tá com um pontinho Pra pegar a Mega Infelizmente Pega no capítulo 4 Pega no capítulo 4 Lá na A área do castelo Imagino que o Agumon Pode aparecer lá também Mas Agumon Não Gabumon Lá eu só consegui o Gabumon Não sei qual que é a resposta Ah aquela pergunta Ah aquela pergunta Das crianças desse parque Poderia ter brincado aqui É as crianças Os Digimons Os Digimons No caso Isso E 74 Pegou 5 pontos Olha aí 74 de Amizade Vamos curar você Curadinho Eu não mato aqui Vamos achar as crianças Vamos achar as crianças Ó Pra você ver como que tá Diferente já Se não me falo a memória A Mil tava com o Kaito Nessa área junto Agora ela tá com o Minoru Já mudou aqui ó Põe a atenção aqui Peraí Então isso aqui Ele tava se culpando Animar ela Isso E acho que a culpa é sua Tava se Se Porra a culpa em si mesmo Mas não é essa Que eu tenho que responder É a última Se o quarto rodar Eu vou errar Olha eu não acharia ruim não Pode ser meio curado A minha parte Mas não acharia ruim não Mas infelizmente Até onde eu sei não É duas personagens Que eu gosto Que vai rodar Não sei se vai rodar a outra Mas Enfim Costou Não tinha esse diálogo Aqui ó De eu repreender ela Se não me falo a memória Porque ela tá Longe do irmão dela É desse que eu repreender Ela não tinha Se não me falo a memória E Foi pra 54 Beleza Dinoro A gente vai Quando a gente Contra o mestre Vai Pegar saco Ele Tá bravo Batendo as criancinhas Essa aqui Eu lembro que era igual Mas aqui Era três perguntas Agora tá tendo duas Aqui Lá era três Da outra vez Os terceiros Menos vão salvar todos Eu acho que era Salvar todos Isso que eu tô achando estranho Que isso tá com duas perguntas Só Só no começo Que eu vou fazer isso Já mudou aqui também Boa Isso que eu lembro Que ele vai Fica Puto com o bicho Que tá atacando as criancinhas E já tá com 82 Dou um pouquinho de ponto Pros outros ali Bota a mão Aqui Valeu Bota a mão E a outra criancinha Escondida aqui Vamos lá Vamos lá É Momentos de tensão Pior que vai acabar o episódio Já já Na hora que for rodar Deixa eu ver A Saki Cadê ela Não tá marcando no mapa ali Ela não é aqui Ela estava com você O pessoal não bugou Ele não tá marcando aqui É Ela tá aqui E a Saki Que tava com o professor Se não me falo a memória Na outra vez A Saki Ficava com o professor E agora as duas Estão juntas aqui E o professor O O Kato Ficava com o professor Ficava com o Minoru E o Kato Ficava com a Mil Aqui já mudou Tá ligado Vamos lá Vamos ver se vai mudar Alguma coisa aqui Ai Kato Eu não vou esquecer Que você levou Quatro Da minha outra PT Vem embora O resgate primeiro Eu quero salvar a Mute Eu acho Aqui Acho que era a mesma pergunta O resgate primeiro Toma Ele fica assustado Quando ele gosta Tipo Ele é tão Os produtos Cara Perdi a cabeça Por um instante Nada Eu sei o potencial Que você tem Guardando Seu coraçãozinho Já fiz outro final Eu sei o potencial Que você tem De fazer Caca Relaxa Tá tudo bem Quarenta e cinco E aí Ele é tão Novo Você devia ter Upado Mais um pouquinho Cadê o outro Digimon Ali Vamos cuidar Do bichinho Olha pelo item E eu Na moitinha O Digimon Tá lá Na sala do trono Com as criancinhas Os baby Por isso que ele não Vem aqui fora Ajudar A proteger Eu tava cuidando Dos menores Vamos lá Já 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 É que ele vai Tá falando Que tava aqui Com os baby Zim Bleh 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 De que Diz Agora De que e aqui eu quero ver você vai ter uma mudança na na questão e quem vai correr para que lado aqui aqui que já começa a fazer caca aqui já fica suspeito e aí e aí é que vamos deixar falar que tem um wolf sapão a gente caiu como vocês não lembra tem um negócio que eu caí Você. Você está com medo. Não, não. Isso é... Eu estou com câmera nas duas pernas. Você está com medo. Ah, é? Depois você me passa o contato então, Cris. Preciso fazer isso também no meu, que é mídia física. Agora você me fala como é que você fez. Sobre o código do Gilmour. Então... Eu é apenas... Como se fosse uma maneira de fugir. Desculpe, mas não há outros caminhos. É verdade. Não há outros caminhos. Não, porra! É... Eu acho que você vai querer se pensar não. Se você esperar, eles me lembram de estar no Ok. Mas ele tem que se angustiar. Mas tá vendo? Aqui que o outro, aqui que começou! Dazica, por causa dele! Tá vendo? Ele tem que ser correto na frente, entendeu? Oi, Kaito. O que é que você está fazendo? Qual caminho? Se você espera aqui, o que é que você está fazendo? Eu vou lá. Não, não. Eu já saímos. Se você ficar em uma vez assim, é uma pessoa que está em uma vez. Ele... O que é que você está fazendo? Minoru, o que você acha? Se você quiser ir, eu também vou lutar. Nós vamos. O meu irmão, deixe-me a nós. Espera, Miu-chan! O que você quer dizer, Miu-chan? Ela avisa, né? A outra saiu correndo e dane-se, tá ligado? Deixou falando sozinho. É verdade. É muito medo. Então... Nós... 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 Posso estar errado, mas eu acho que mudou sim o diálogo dela. Nós... 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 Ah, afetou ela. 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 Ah, afetou ela.